e fala pessoal e aí seus proprietários de moto de luxo e aí vocês estão aí o trânsito trânsito logo cedo e nós vamos aonde galera nós vamos nós vamos fazer a revisão da Z900 em comunicar para vocês que a Z está vendida aí perante a corda que tivemos com o novo proprietário eu vou levar ela para fazer uma a verdade nem a troca nem a revisão é uma troca de óleo a troca de óleo filtro conferida na folga da corrente e essas coisas aí e vamos para cima em lá tá marcado para oito horas da manhã bom então vamos chegar cedo lá para poder dar esfriadinha no motor já começa a fazer os trabalhos e vamos para cima a moto topíssima aí viu o novo dono vai gostar tá vindo de longe buscar moto por isso que eu tô fazendo esse corre aí para ele e vamos que vamos rapaz você tá frio aí você tá maluco e aí frio 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 olha aí a nébola aí galera trocando o olho da danada aí ó é pessoal revisãozinha feita finalizada bora para casa legal uma boa conversa aí ó proprietário que comprou pediu para ver se eu tinha tempo para poder trocar o óleo filtro fazer uma revisãozinha para ele né o cara a gente boa cara tem pessoas boas ainda né tudo é conversado né e deu certo aqui ó eu fiz a correria para ele aqui ele vai rodar mil quilômetros para moto tá vindo buscar ela de mato grosso do sul se eu não me engano então tem que estar em dia né aqui foi foi conferida a folga da corrente foi lubrificada a corrente calibrado o pneu óleo filtro assoprou o filtro de ar então tudo é conversado tudo é negociado para ficar bom para todo mundo né uma moto bem cuidada tá com 3300 km agora então vai ser feliz aí o proprietário se Deus quiser e bora para casa galera finalizar mais esse vídeo aqui aí a hora que ele vem buscar a moto eu eu filmo ele e já era mais um feliz 1900 hein moto perfeita moto adorei a moto moto gostosa de andar anda bem você tá maluco só elogios hein só elogios na moto quem sabe no futuro não compre outro né só Deus sabe certo se inscreve aí no canal deixa seu like comenta aí o que você acha e aí galera motoca vai embora nosso amigo comprou Mato Grosso do Sul né Mato Grosso do Sul isso Campo Grande Mato Grosso do Sul veio buscar ele e a esposa ó vieram do Mato Grosso hoje aí vem de busão já buscou o carro e a moto aí galera novo proprietário de moto de luxo indo embora vai curtir o brinquedão novo aí vai com Deus meu amigo sucesso tudo de bom você também E aí me e aí e aí e aí e aí